O Cenáculo é um dos lugares mais importantes para o mundo cristão. Ele está localizado a poucos metros da Porta de Sião, da cidade antiga de Jerusalém, e é considerado o lugar de eventos fundamentais como a instituição da Eucaristia, o Lava Pés, a descida do Espírito em Pentecostes e a residência da primeira igreja. Na tarde da quinta-feira santa, os frades da custódia em Peregrina são guiados por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, foram em peregrinação ao Cenáculo. A sala tornou-se pequena devido ao grande número de participantes. Para os franciscanos, o rito do Lava Pés no Cenáculo já é uma tradição. O custódio celebrou a liturgia da quinta-feira santa, lavando os pés dos jovens franciscanos, recordando mais uma vez o rito realizado por Jesus durante a última ceia. No Cenáculo, um mandamento, um exemplo, um alimento. Este foi o tema da humilha de Frei Francesco Paton. O que Jesus fez à igreja e a cada um de nós é um triplo dom. Em primeiro lugar, o dom do mandamento novo. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estas foram as palavras sublinhadas pelo custódio. Aqui no Cenáculo, Jesus não se limitou a nos dar um novo mandamento, mas também ofereceu um exemplo a seguir. Jesus lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos. E ele não fez isso para propor mais um rito, mas para nos fazer entender o significado de sua morte na cruz e também para nos fazer entender qual é o caminho mais simples para viver o mandamento do amor fraterno. Aqui no Cenáculo, Jesus também nos deu um alimento que nos torna capazes de amar como ele amou e nos torna capazes de dar a própria vida. Ele nos deixou a Eucaristia. É o Senhor Jesus que se doa de maneira pessoal a nós. Deste Santo Cenáculo, irradia-se a mensagem do novo mandamento e a capacidade de vivê-lo, levando a reconciliação e a unidade entre os cristãos da Terra Santa e de todo o mundo, mas também entre todos os povos da Terra.